Nasci exatamente no teu dia 13 de junho, quente de alegria O cólico, cidadino e humano Onde os cravos de papel Com uma bandeira em pé quebrado Sabem rir, santo dia para o faro Cuja luz sabe a mel Sobre o chão de bom vinho derramado Santo António és portanto o meu santo Por isso quero que eu passe Se bem que nunca me pedasses Teu franciscano sentir Santo António és portanto o meu santo Por isso quero que eu passe Se bem que nunca me pedasses Teu franciscano sentir Santo António, tu és o meu santo sem o ser Por isso és a valer Que és a santidade boa A que fugiu ao demónio És o santo das raparigas És o santo de Lisboa És o santo do povo Com uma auréola de cantigas E então, quanto ao teu coração Está sempre aberto Olá, o vinho novo Santo António és portanto o meu santo Por isso quero que eu passe Se bem que nunca me pegasses Teu franciscano sentir Santo António és portanto o meu santo Por isso quero que eu passe Se bem que nunca me pegasses Teu franciscano sentir Qual santo Nem santeza Santos, bem santos Nunca tem em beleza Deus fez-te Deus fez-te santo O diabo que é mais rico Em fantasia promoveu-te Amã jurico Mas este Este és tu e o povo é teu O povo que não sabe onde é o céu E nesta hora em que vai alta a lua Num plácido e legítimo recorte Atira risos naturais à morte Com o prazer que mal é seu Em canteiros Que andam em chuva Se é sempre assim Nosso pagão encanto Deixa-la a roupa Entregue a intriga E ao latim Esquece a doutrina E os serbões De mal nem tu Nem nós Merecemos tanto Foste Fernando de Bolhões Foste Frei António Disse sim Porque demónio É que foram Pregar contigo em santo Foste Fernando de Bolhões Foste Frei António Disse sim Porque demónio É que foram Pregar contigo em santo Eu ou fifty com os Eu foste de você Deu